Faz pouco tempo que te vejo, mas já te amo tanto Você chegou, mudou minha vida, mudou meus planos Agradeço a Deus por esse presente Até as noites mal dormidas me deixar contente Eu só tenho a agradecer a Deus Por seu sorriso também ser os meus Te amo tanto, te amo tanto amor Até bem mais que eu Que sentimento é esse? Brotou dentro de mim Eu jamais imaginaria que seria assim Eu tenho o maior prazer em te chamar de filha E se preciso for, te dou a minha vida Te ver feliz é o que eu mais quero e me faz feliz Mas é claro que eu sempre quis Prolongar minha raiz Sei que na mesma diretriz Eu te prometo afeto, não te prometo tudo Eu te prometo amor, não te prometo luxo Mas te prometo no esforço pra gente viver bem Independente de tudo, serei presente meu bem Seu simples fato de existir já me deixa alegre E é por você, Brenda Emanuele Faz pouco tempo que te vejo, mas já te amo tanto Você chegou, mudou minha vida Mudou meus planos Agradeço a Deus por esse presente Até as noites mal dormidas me deixar contente Eu só tenho a agradecer a Deus Por seu sorriso também ser os meus Te amo tanto Te amo tanto amor Até bem mais que eu Sempre sonhei com você E se tornou real Tu és perfeita princesa Beleza sem igual Te guardo sempre meu anjo Em meu coração Você é tudo pra mim O motivo dessa canção Juro que pra sempre vou te amar Então vem cá, deixa eu te abraçar Juro que pra sempre vou te amar Então vem cá, deixa eu te abraçar Faz pouco tempo que te vejo, mas já te amo tanto Você chegou, mudou minha vida Mudou meus planos Agradeço a Deus por esse presente Até as noites mal dormidas me deixar contente Eu só tenho a agradecer a Deus Por seu sorriso também ser os meus Te amo tanto Te amo tanto amor Até bem mais que eu Te amo tanto amor Te amo mais que eu Te amo mais que eu Te amo tanto amor